Já é hora de dar um Nesse caso de amor clandestino Vai ser bom pra você e pra mim Cada um vai seguir seu destino Por favor não me procure mais Vai embora e me deixe sozinho Vai em frente e não olhe pra trás Não pretendo seguir seu caminho Já não posso seguir enganando Seu marido, meu melhor amigo Você finge estar em minha mão E adormece sonhando comigo Seu marido, meu melhor amigo Seu marido, meu melhor amigo Se te ama e acredita em seus argumentos Por favor, saia da minha cama Vai defender o seu casamento Já não posso seguir enganando Seu marido, meu melhor amigo Você finge estar em minha mão E adormece sonhando comigo Seu marido, meu melhor amigo Seu marido, meu melhor amigo Seu marido, meu melhor amigo